Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos efetuar o pedido do álbum, ou seja, nós vamos enviar esse álbum para a produção. Bacana? Então vamos lá. Então pessoal, nós já escolhemos o produto, escolhemos o tamanho, fizemos os layouts, inserimos as fotos, escolhemos as fotos, fizemos toda a diagramação, fizemos tudo. Então agora está na hora da gente conferir o álbum para ver se ele está tudo ok, né? E depois disso nós vamos salvar e vamos efetuar o pedido. Bacana? Então para conferir, uma sugestão que nós damos, é claro, você pode fazer isso passando página por página, mas uma outra coisa que você pode fazer também é clicando nesse botãozinho aqui, ó, visualização. Quando você clica em visualizar, ele vai te mostrar uma maneira aqui para você visualizar, que você vê todas as informações do seu pedido, o valor do álbum, as informações do álbum, o valor do álbum, se está tudo correto, se você quiser fazer alguma notificação, ah, está a laminação fosca, eu não quero laminação fosca, eu quero laminação brilho. Então você vai lá e altera para a laminação brilho, ou enfim. Ah, a capa, a capa não tem jeito que você não vê, né? Mas de repente você quer confirmar o tamanho, de repente você achava que era um tamanho 20x20, que é um quadrado também, na verdade ele dá um 30x30, então você confere tudo no resumo aqui do seu projeto, tá? E aqui você pode fazer o seguinte, você pode passar página por página e visualizar o seu projeto, como ele vai ficar, tá? Ou você também pode marcar aqui para ficar como uma apresentação de slides, né? E ele vai mudando aí a cada dois segundos, ele vai mudando para você, ou a cada um segundinho, né? Ele vai mudando e você visualiza o seu projeto sem ter que clicar lá na setinha. Bacana? Feito isso, o que você pode fazer? Você pode voltar para o modo de edição ou simplesmente já salvar o projeto, tá? Vou aqui, voltar para o modo de edição e vou clicar aqui em salvar projeto. Pronto, o projeto está salvo. Salvo e pronto para ser pedido, tá bom? Então agora para a gente fazer o pedido, para a gente enviar para a produção, a gente tem a seguinte maneira, a gente pode vir aqui e clicar aqui, ó, em encomendar projeto, você pode fazer isso, tá? Ou você pode também fazer o quê? Você pode vir aqui em meus projetos, aqui no menu em cima, tá? O menu em cima está aqui e pode adicionar o projeto, tá vendo? Esse projeto aqui você adiciona ao seu carrinho, tá bom? É uma maneira, tá? Então vou fazer aqui para você ver, ó, adiciona ao carrinho, adicionou o carrinho, olha só, aqui no carrinho de compra, aqui, tá? Vou excluir do carrinho e vou excluir sim do carrinho, vou excluir. Vou voltar o projeto aqui em cima, meus projetos, vou voltar a edição do projeto, vou clicar em editar e vou fazendo na outra forma, a forma inicial que eu tinha que falar, porque clicando no botão encomendar projeto. Quando eu clico no botão encomendar projeto, ele faz exatamente a mesma coisa de adicionar o carrinho. Vem para a área de pedido, tá bom? Aqui você pode fazer algum comentário, algum detalhe, enfim. Ah, por favor, tomar cuidado, é um presente, alguma observação que você queira colocar, enfim. Você pode anotar o que você quiser no campo observação. Aqui é um lugar onde você coloca códigos promocionais, códigos de desconto. Caso você tenha algum código de desconto, é aqui que você vai colocar o seu código e aplicar e automaticamente o preço vai ser reduzido ao desconto referente ao código, tá bom? Caso esteja tudo ok, você vai confirmar. Bom, aqui nessa área você vai definir a forma de entrega. Se você vai entregar na Grande Goiânia, porque na Grande Goiânia nós temos um sistema de entrega diferente. Retirar na empresa, se você vai retirar o seu trabalho aqui na empresa. Ou se a entrega vai ser pelos correios, tá? Se for pelos correios, você vai escolher. Se a sua cidade é uma capital, você pode escolher a opção PAC Capital ou SEDEX Capital. Se a sua cidade é um interior, PAC Interior ou SEDEX Interior, tá bom? Digamos que seja PAC Capital. Vamos marcar aqui PAC Capital. Ótimo. Agora, próxima etapa. A próxima etapa, você vai definir o endereço onde você vai, quer que o material seja entregue. À medida que você vai colocando os endereços, os endereços vão sendo cadastrados aqui. Então, vou colocar o endereço aqui, ó. Endereço principal. Principal. Porque nessa conta não tem endereço nenhum. Então, aqui nós vamos colocar Brasil, região, no caso aqui eu vou colocar aqui Goiás, Cidade Goiânia. Endereço, vou colocar aqui a rua da empresa. Então, vamos lá. Vou colocar o meu nome. Notas de entrega, por exemplo. Ah, em frente, enfim, colocar alguma coisa. Salvar endereço. Vou pedir para salvar. Beleza. Isso aqui seria para você colocar, por exemplo, um ponto de referência, tá? Próxima etapa. Bom, a próxima etapa é a forma de pagamento. Hoje, nós temos três formas de pagamento, vamos dizer assim. Online, PayPal e PagSeguro. E offline, pagar direto à empresa, tá? Nessa opção pagar direto à empresa, a nossa equipe entrará em contato com você e vai te encaminhar o dados bancário ou um link para pagamento na modalidade PagSeguro para você efetuar o pagamento. Caso você tenha conta no PagSeguro ou no PayPal, você já pode vir aqui e escolher a opção de pagar pelo PagSeguro ou pagar pelo PayPal. Nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar o pagamento offline, tá bom? Feito isso, a gente clica aqui, pagamento direto à empresa. Pronto. Ele dá a informação do pedido, o número do pedido, o nome do alvo, forma de pagamento, a forma de entrega, dados de entrega, valor do pedido, valor da entrega, tudo certinho, valor total e a previsão de finalização prevista para o pedido de 3 a 16 dias. Feito isso, você pode baixar isso aqui, você pode imprimir o seu pedido, baixar em PDF ou simplesmente continuar. Feito isso, você tem que finalizar aqui, confirmado e tudo mais, mas você não pode esquecer de clicar nesse botãozinho aqui de próximo, tá? Esse próximo aqui vai fazer que o nosso programa nos envie o seu arquivo, tá bom? Se você não clicar nele, nesse botão, o nosso programa não vai enviar o arquivo para a produção, tá bom? Então não esqueça de clicar nesse botão. Da mesma forma, quando você for utilizar o sistema de pagamento PagSeguro ou Paypal, tá? Quando o sistema lá liberar o pagamento, já estiver liberado e você voltar para a área do programa, você não pode esquecer de clicar no botão próximo. Feito isso, ó, cliquei no botão próximo, pronto. O pedido será entregue na nossa linha de produção, tá? O pedido está sendo processado pelo nosso sistema e já vai entrar na nossa linha de produção. Bacana? Bem simples, bem fácil, bem prático. Agora é só esperar a entrega do álbum no endereço que você definiu. Bacana, né? Então olha só, meus projetos então. Aqui você tem um projeto. Observe aqui, aqui mudou o nome, ó. Geração de layout original para envio de impressão. O programa está gerando um arquivo para impressão. Ou seja, você não consegue nem fazer nenhuma alteração no seu projeto nesse exato momento, tá? Minhas fotos, meus pedidos. Você tem um pedido, está aqui as informações do seu pedido, tudo certinho. Bacana? Bem simples, bem fácil, né? Então, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se divirtam bastante, façam bastante álbum. Então, coloquem no papel as lembranças de vocês ou as lembranças dos seus clientes. Lembrem-se, aquilo que não é impresso, não é visto, não é lembrado. Tá bom, gente? Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho